Ele insistiu, persistiu, até que ela não resistiu. Foram dois anos de troca de olhares, paqueras. Ele fazia de tudo para chamar a atenção, até que conquistou o coração de Vanira. Namoraram durante três anos e se casaram. E já são 42 anos de um casamento sólido, bem estruturado, construído à base do amor, da confiança, fidelidade e da realização de um sonho. Quando casou, tem um pouquinho mais de... Pensar um pouquinho mais no que vai fazer, não só por impulso, né? Tem mais racional, pelo menos, um pouquinho mais racional. Ele é o primeiro e único grande amor de Vanira. Ela tinha 18 anos quando o conheceu. Nunca tinha namorado antes. Namorado mesmo, não é só amor, não é namorado e ir para a vida inteira, viu? Isso, sem dúvida, não vai ter lugar para outro, não, viu? E será que Santo Antônio, o casamenteiro, deu uma forcinha? Talvez. E nem foi ele quem pediu. O meu pai acho que fez, viu? Porque meu pai era muito devoto do Santo Antônio. Acho que para se ver melhor de mim, talvez ele até tenha. Para o amor, não há limites, não tem barreiras, nem preconceitos. Tudo é possível. O amor da força, coragem, é um sentimento demonstrado muito mais do que por palavras. E a beleza deste sentimento pode ser vista, mesmo quando os olhos não enxergam. Basta o coração sentir. E foi o que aconteceu com Catarina e Nelson, juntos há 10 anos. Ela perdeu a visão há 12, por causa da diabetes. Ele, há 18 anos, teve descolamento de retina. Catarina estava à procura da tal cara metade. Mas antes, precisou vencer preconceitos. E principalmente, ela mesma. Superações encontradas através do amor. Hoje, já não tenho mais esse preconceito, porque eu acho que o amor, ele supera tudo. Ele supera o preconceito, ele supera qualquer tipo de... Como que eu posso dizer? Você chega a tudo. Você tendo amor, você vence todas as barreiras. Juntos, eles vencem obstáculos. Um ensina ao outro. E descobrem o jeito de viver normalmente. Ela está na roupa, eu estou fazendo o almoço. Eu termino o almoço, ela vem almoçar, depois almoça. Aí ela vai enxaguando, eu já vou pondo na centrífuga. E por aí vai. A união faz a força, né? O que os olhos não veem, o coração sente. A beleza da vida é vista de outra forma, muito mais intensa. Você não vai amar com os olhos, você vai amar com o coração. E o coração é que manda mensagem para nós dois, né? E sim. E a gente, não sei se eu vou dizer a palavra correta, mas se completa. Um relacionamento duradouro exige muito mais do que uma visão perfeita. E nem só de amor vive um casal. Eu e o Nelson, nós temos a confiança um ao outro. A confiança e o respeito. Pacheco e Vanira, Nelson e Catarina. Dois caminhos, dois enredos e uma história. A do amor e da paixão. Que quando verdadeiros, não tem diferenças e nem tempo que consiga apagar.